Lobby arroba LinkedIn, o site Lobista do Brasil, 96 mil Lobistas Brasileiros Ativos, São Paulo igual a Super Estado Lobista, Serquilha Doria, publicado 16 de abril de 2021. Corrupção, sino extra risa S, muito cara, somos muito pobres, diz quanto custa o seu sorriso? www.http.com.br Estratégias e Influência, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, no link acima, quantidade, distribuição, concentração de Lobistas Governamentais Brasileiros. Competência segundo demanda, Lobista Brasileiro propriamente dito, capacitação, cargos, experiência e remuneração e dimensões do Lobby Governamental Brasileiro evidentes. Governo militar participativo colaborativo de políticas Lobistas, relações Lobistas igual a um vício taxado. O agente Lobista determina políticas públicas assessorando o Parlamento em public affairs ou government affairs igual a numa atuação específica ou relativa de poder legislativo. Também no processo decisório regulatório, exercício da atividade de defesa de interesses nas políticas públicas está na distribuição de cargos diretivos estratégicos ou relações externas. Tipo Salles igual a Lobista, apelidado Ministro, tipo Salles do Itaú com cargo público e talvez com cargo público e talvez arroba LinkedIn Brasil, além da imunidade e sigilo de informações. Porém com tarefa ocupacional específicas, outros Lobistas empregados sem categoria específica de maneira sigilosa em empresas também oferecendo consultoria. Sempre burlando o sistema de análises estatísticas socioeconômicas high-scated, o lobby brasileiro é real e oculto. O Lobista preenche os espaços pediletos do cardápio de cobiça para o braço conservador poderoso e invisível da oligarquia. Seja relações públicas comunicando para o benefício mútuo entre multinacionais, oligopórios privados sempre através de agentes governamentais servindo seu mecenas corruptor. O Lobista brasileiro é personificado como pessoa próspera com reputação que seduz empresas ambiciosas. Lembra o Doria com LinkedIn, seu destaque político, social é alardeado por terceiros pela grande mídia igual a quando sua real competência está na convergência com escalões ministeriais e atua remunerado pelo relacionamento de poderes. Pago com o cargo público fornecido ou pelo oligarca do oligopólio desejando políticas públicas, o Lobista é analista, também consultor, projetista ou fiscal, este sindicato de interesses. Mesmo sem CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, governa ministérios. Existem registros efetivos destes postos lobistas nos dados high-scale de igual a extraídos das empresas que declaram obrigatoriamente sua atividade Classificação Nacional de Atividade Econômica, CNAE. Ditos registros dão o padrão tipo de organização onde o Lobista atua a quantia destas atividades, entidades, classe sindical, lobby abrange, sindicatos, grupos defensores de direitos sociais. E sociedades patronais, empresariais, o corte e quantidade de empresas. Ministérios estimados pelos oligopólios igual a são possibilidades divididas dentro de cada Estado brasileiro igual a compondo organizações criminosas, midiáticas, ONGs, consultorias, jornais e telejornais. Órgãos internacionais, Departement of Justice, DOJ, tudo mapeado e ligado aos lobistas de associações oligárcas lançando candidaturas políticas. O político-lobista jovem diplomado pela Harvard com capinha Ambev no iPhone são organizações munidas de dados consistentes igual a discutindo limitações destes dados disponíveis. O resultado leva a compreensão do relacionamento governamental necessário, do lobby possível em determinada atividade governamental. Dados das declarações high-scade de aliados de pesquisa servem pesquisa de mercado quantitativa, social, estatística, com questionários para o grande público. Respostas utilizadas para tática de marketing igual a estimam 96 mil lobistas estatais, média de lobistas atuantes distribuídos nos diferentes níveis e cargos governamentais. Na base de dados do LinkedIn, rede social igual a 8 mil e 56 lobistas autodeclarados como relações governamentais, talvez por ingenuidade ou por exibicionismo diante desta sociedade preocupada com políticos. Lava jato. Lobistas de São Paulo superam 2,5 vezes o segundo estado com mais lobista, Minas Gerais, UDF e aparecem oitavo, fontes. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Cade de MDE, Ministério do Trabalho e Emprego Pesquisa Survey www.https.com.br 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 Estadual de Lobistas, na Concentração Estadual de Lobistas, Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo Governam. Recorde de 10 Lobistas, Relações Governamentais, para cada 10 mil moradores em Santa Catarina e Distrito Federal e ou Negócio. Minas Gerais 5,82, MT 5,36, ES 5,27, Rio de Janeiro 5,22, RO 4,65, GO 4,17, C 3,18, TU 3,09, RR 2,82, RN 2,78, AC 2,78, P 2,71, C 2,68, AO 2,66, BA 2,63, AP 2,61, PB 2,23, MA 1,96, A 1,92, I 1,91 e AM 1,90. Note, novamente, regiões bolsonaristas lideram o lobby, o governo dos lobistas, apelidado de miliciano, o fim da contribuição sindical obrigará a fusão de sindicatos que resistam. Deixando ofertas de vagas, lixo, população dominada e oligopólios constantemente capacitando lobistas, Rio e Gove, Relações Governamentais, como resultado destes monopólios, o subemprego. Mais referências, recortagem, lobby, crime ou negócio, HTTPS 2.biarra barra www.istoedinheiro.com.br Biarra noticias barra economia barra 2 0 1 6 0 2 2 6 Biarra lobby e fim crime e fim negocio Biarra 3 4 7 0 7 2 Eduardo Ribeiro Galvão, Relações Governamentais, Maurício Oliveira Medeiros, Ciências Econômicas Pós-Gaduado em Gestão Tributária, H.N.A.K.A.R. Dames King, Gary, What Tudo About Missing Values Intimes Cities Cross-Section Data, American Journal of Political Science, Volume 54, Número 2, Abril de 2010, PP 561 a 581, O Senado Federal, Painel e LB, Legislativo, Democracia e Relações Governamentais, 12 de fevereiro de 2016 Fundamentos de Relações Governamentais, Brasília, Clube de Autores, 2016, Mancuso, Wagner, Rallon, G.O.Z.ETTO, Andréa Cristina Oliveira, Lobby e Políticas Públicas, São Paulo, Editora FGV, 2018 Ttps 2.Biarra barra www.brasildefato.com.br Biarra 2017 barra 04 barra 13 barra com ifem Doria ifem ficou ifem rico ifem com ifem a ifem sua ifem máquina ifem difem aproximar ifem políticos ifem difem empresários como Doria ficou rico com a sua máquina de aproximar políticos de empresários Atual Prefeito de São Paulo faz uso do lead empreendimento do Grupo Doria para estreitar laços com o empresariado e enriquecer Joaquim de Carvalho, Diário do Centro do Mundo, 13 de abril de 2017 às 13 horas e 1 minuto